O choro a seguir é livre para todos os públicos. O NERF que nunca vem! Versão brasileira! O choro é livre! Odilon, isso é uma boneca traveca doente, meu amigo. Boneco, isso não é uma boneca não, é um boneco. Boneco de doente. O povo fica falando que é lote, é lote, é lote, é o meu ovo que é lote, é... Oxe, boneca é a doente, é maluca. Pelo amor de Deus, o Pope. Boneco é a véia, desgraçada, doentinho, louca. O povo vai ficar falando que essa rapariga é lote, é lote, é o cabelo de minho zol. Não tem nada lote aí, não. Ela é top, tá, é. Entendeu? Ela é top, tá, é. Ô, 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 tu é que nem o jogador de Akuma, odelo. O jogador de Akuma tem um boneco forte, só a mulher fica falando que ela é fraca. É fraco o que, né, irmão? Boneca é a doida dessa, né, oxe. Fraco é R1, meu filho. Fraco é Edmilson. Fraco é... É... Como é que fala? Nash. Entendeu? Esses bonecos são fracos de verdade. Laura nunca é fraca, nunca é lote, nunca. Nunca é e nunca vai ser. Tá me entendendo? Laura não é. Não é, não. É só uma boneca doente. Um boneco doente. Que isso aí tem surpresa por trás. Ó, Dilon, eu tô falando que a Laura é doente, mas é pra todo mundo, meu filho. Eu não tô falando que você vai me bater com feng e com Alex, não. Eu tô cagando pra feng e tô cagando pra Alex. Tô dizendo que essa boneca é uma boneca de doente. E quem fala que ela é mais doente ainda, meu filho. Que eu tô puto com essa boneca, entendeu? Isso aí, esse negócio de você não querendo dar o pau, quando eu vou começar a jogar essa merda, que eu vou pegar o jeito mesmo, que eu vou treinar feito um doente, aí a gente tem um duelo de verdade, porque aquele duelo não valeu de mera nenhuma, entendeu? Agora eu tô dizendo que Laura é boneca de doido, doente. E Marrita concorda comigo. Laura é... Laura foi a boneca feita pra quem joga de King of Fighters, que é uma boneca rápida. Mas foi a boneca feita pra quem é doido também, feito tu. Que eu sei que tu não, acho que tu não joga de King of Fighters, não. Não sei se tu joga não, acho que não joga. Mas é uma boneca rápida, meu irmão, doida. Quando ela ativa o VT, é que ela vira o capeta em pessoa mesmo. Um novo oponente entra no ringue. Não tem necessidade de falar, vamos fazer isso. Round 1. FIGHT! Jogar com o boneca é realmente divertido e ele é muito forte. O foda é que ele é total... Eu, mano, isso eu acho que não tem como alguém aqui não concordar com isso, velho. O Rashid, ele é muito desbalanceado. Ele é desbalanceado. Ele tem tudo, mano. Ele tem tudo. O pior é que ele é rápido. Ele tem DPX. E se tu acha que vai punir DPX e ele aparece atrás de você do Nucross... Cara, é incrível, mano. Aí você acha que você pula ele no ar do nada e te dá uma bicuda. Cara, fora a Blockstream dele, eu sei que não é real, mas puta, enche o saco, velho. Enche o saco. É isso que eu fico puto, Gustavo, é isso que eu fico puto. Outras coisas que eu fico puto com ele é o seguinte, meu filho. Praticamente todos os botões dele são positivos. Você pode perceber. É efeito Bison. Quanto todos os botões dele são positivos. Efeito Bison e carinho. Outra coisa. Tu dá uma magia e o filho de rapariga passa por baixo com aquele rolamento dele. Tem aquele... É, aquele dash doentinho dele que depois ele aperta o botão e já vai no VT. Muito louco, muito louco. Aquele role dele que ele sai e dá um milhão de hits no cara. Puto que pariu, meu irmão. É um saco isso. Parece que pegaram assim, ó. Todos os personagens falaram, a gente tem que tirar tipo o K99 aqui do Street Fighter, né? Tchau, tchau.